É um documentário que vai buscar refletir os tempos que a gente está vivendo a partir da minha história de vida, a partir da minha intervenção pública. É um documentário sobre mim, mas mais ainda sobre o tempo em que eu estou inserido e os debates que a minha presença provoca. Esse documentário tem uma importância muito grande em muitos sentidos. Ele é a fixação de uma memória de luta, ele é um testemunho de uma época, um testemunho de uma fase da luta que a gente trava há muito tempo já. O documentário, infelizmente, vai dar raiva na gente de ver essas coisas acontecendo e, infelizmente, vai gerar ódio neles que vão nos acusar de um monte de barbaridades. Nos acusar nós que acreditamos na defesa de direitos iguais para pessoas diferentes, direito de serem diferentes, como o programa. Primeiro quero falar sobre o Jean Wyllys, que é uma pessoa de excepcional garra, qualidade e com um senso de justiça formidável. E uma pessoa que tem, assim, uma compreensão sobre a natureza do ser humano formidável e que está sempre procurando dizer palavras que, no meu entender, são muito positivas. Nessa fase que a gente está vivendo, o Jean é uma figura decisiva, por muitos aspectos. Então, esse filme, ele fixa algo que está acontecendo e conta uma história. É um projeto crítico que vai intervir sobre esse mundo que a gente está vivendo, essa situação que a gente está vivendo. Inclusive, uma leitura crítica é sobre a minha persona pública. Eu costumo dizer que eu não vou nem no dia da estreia porque eu não sei que leitura eles vão fazer. Afinal de contas, é deles o documentário. A grande contribuição do filme é mostrar para o grande público o funcionamento do Congresso Nacional, do coração do poder no Brasil. Acho que as pessoas não têm a dimensão de como é que isso funciona, quais são as engrenagens do poder legislativo, as audiências, as votações. Então, as pessoas talvez nem imaginem que existem confrontos entre os deputados ali que são muito duros, às vezes. Então, acho que a principal missão do filme é essa, é mostrar as engrenagens do coração do poder no Brasil. A oportunidade de se aprofundar na dinâmica do Congresso, que a gente conhece muito pelos jornais e por uma cobertura diária que às vezes deixa a desejar no sentido de a gente conhecer melhor as questões de fundo. Se fala muito das fofocas e dos acertos, arranjos, mas e os projetos e tal? E como a gente enfrenta hoje uma crise de representatividade. Então, é interessante como profissional se deparar com esse tema. É um documentário que segue os rastros do deputado Jean Wyllys ao longo do primeiro mandato dele, no começo desse segundo mandato. E basicamente o filme tem por objetivo trazer à tona esse conflito que existe entre os defensores da causa LGBT e defensores de causas mais progressistas, digamos assim, e a reação da bancada mais identificada com essas pautas conservadoras e religiosas. Sobretudo essa bancada da bala, bancada evangélica, fundamentalista. Então, o filme ele desvela esse conflito que existe aí na Câmara e que vem sacudindo o país aí há quase quatro anos, né? Quando perguntaram a respeito de uma pessoa que, por ser homossexual, o que diria o Papa Francisco a respeito? E ele respondeu, se uma pessoa é homossexual, quem sou eu para julgá-lo? Ou seja, ainda mais, vou completar. Se uma pessoa é homossexual e procura Jesus, quem sou eu para julgá-lo? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que Deus, Jesus, está com o seu coração aberto para todas as pessoas que então podem ser acolhidas na fé e na compreensão geral do ser humano. A polícia de São Paulo procura os adolescentes que espancaram e sobem o homossexual. O jovem vinha sido perseguido por seus pais serem um casal homossexual. Canalhas! Canalhas mil vezes! Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu vai entender, porra! Enquanto essa pátria-mãe dormia distraída, o fundamentalismo se organizou politicamente, se organizou como estrutura econômico-financeira. Compraram parques gráficos, tem meios de comunicação na internet, compraram horário na TV. Eu, Jean Líder, estimado Sancho, agradeço o nome dos meus empassados. A nossa luta é todo dia contra o machismo, racismo, homofobia. A nossa luta é todo dia contra o machismo, racismo, homofobia. Eu posso pedir as notas e mostrar que ele se referiu a mim. Vendilhão do templo, demagogo, canalha. Hipócrita, explorador da boa fé nos outros. Hipócrita, explorador da boa fé nos outros. O fato de eu amar não muda a vida de ninguém. A política não nasce no homem. A política nasce entre os homens. A única razão de ser da política é mediar o conflito entre os homens. A política nasce no espaço entre. Eu gosto mais disso. Aplausos. 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 Solta o aqué, gente. Libera o aqué. Esse filme começou há quase três anos. Desde o início, uma das nossas grandes preocupações era mostrar um momento político que, hoje em dia, a gente vê que está passando, é acirrado. Então a gente vê o crescimento dos discursos de ódio nas redes sociais, a gente vê como as posições políticas estão polarizadas, só que eu acho que esse filme joga a luz sobre um assunto que até bem pouco tempo atrás passava despercebido na grande mídia, que hoje vem crescendo bastante, que é a questão do crescimento do conservadorismo e sobretudo do fundamentalismo religioso. Qual é a ideia do documentário? O que vocês pretendem com esse trabalho? Bom, esse documentário é um documentário que segue os rastros do deputado Jean Wyllys ao longo do primeiro mandato dele, no começo desse segundo mandato. E basicamente o filme tem por objetivo trazer à tona esse conflito que existe entre os defensores da causa LGBT e defensores de causas mais progressistas, digamos assim, e a reação da bancada mais identificada com essas pautas conservadoras e religiosas, sobretudo essa bancada da bala, bancada evangélica, fundamentalista. Então o filme desvela esse conflito que existe aí na Câmara e que vem sacudindo o país há quase quatro anos. Vocês estão acompanhando o trabalho dele há três anos, é isso? E dá para... tem coisas aí que o grande público não sabe, você acha que tem fatos aí que vocês vão surpreender o grande público? Sim, eu acho que sim. Na verdade, eu acho que a grande contribuição do filme é mostrar para o grande público o funcionamento do Congresso Nacional, do coração do poder no Brasil. Acho que as pessoas não têm a dimensão de como é que isso funciona, quais são as engrenagens do poder legislativo, as audiências, as votações. Então as pessoas talvez nem imaginem que existem confrontos entre os deputados ali que são muito duros, né, às vezes. Então acho que a principal missão do filme é essa, é mostrar as engrenagens do coração do poder no Brasil. O evento de hoje o que é? Vocês estão abrindo um fundo para o lançamento do filme? Esse evento de hoje é o lançamento da campanha de crowdfunding do filme, né? O filme, por tocar em temas muito polêmicos e por ter como personagem principal um político, um deputado federal, obviamente ele tem algumas restrições, algumas dificuldades para se viabilizar por meio das linhas de incentivo dos editais públicos. Então a gente aposta no financiamento coletivo como uma estratégia para alavancar esses recursos. Até porque também o filme é tributário dessa cultura digital contemporânea, o Jean é uma pessoa muito ligada nisso. Então acho que é importante a gente marcar essa posição, lançar essa campanha para tentar arrecadar fundos. E quem quiser colaborar, grande público, cidadão pode participar, empresários, como que é esse fundo, como participar? Sim, a gente tem uma fanpage no Facebook, né, o nome do filme é Eu, Underline Jean Willis. Então acessando a fanpage lá vai ter as informações para o crowdfunding, mas ele está no Catarse, né? Então o Catarse é uma das plataformas mais conhecidas que existem aí de financiamento coletivo e lá tem todas as informações para as pessoas que quiserem contribuir. E a expectativa com o lançamento do filme para 2016? Isso, o filme, a gente ainda está no momento, a gente já gravou bastante coisa, a gente está no momento agora de depurar o material, de assistir, roteirizar, ainda tem uma caminhada pela frente. A trajetória do filme é a partir de agora, né, que, enfim, curta a nossa página, quem tiver condição de doar uma graninha, doe, porque fazer esse cinema independente que a gente se propõe a fazer não é fácil, é quase um exercício de sadomasoquismo, assim, a gente tem que abrir mão do nosso tempo e de muitas outras coisas para se dedicar a essas questões, e que esteja também nas exibições futuras, né? A gente, quando a gente está ali nas gravações e em dúvida dos rumos que a gente vai dar para o filme e vendo o mundo girar e não estar com a câmera para gravar absolutamente tudo que a gente gostaria, a gente fica, pô, mas para que afinal a gente está fazendo isso? E, enfim, é bom um momento como esse que a gente pode estar fazendo para vocês, para essa turma que quer compartilhar, quer estar juntas fisicamente também, né, não só, enfim, pela internet, mas estar juntas fisicamente também para compartilhar e trocar ideias. Caio, qual a importância desse trabalho, desse filme sobre o Jean Wyllys e o que representa para vocês fazer esse filme? Qual que é o objetivo? Eu acho que é uma oportunidade de se aprofundar na dinâmica do Congresso, né, que a gente conhece muito pelos jornais e por uma cobertura diária que, às vezes, deixa a desejar no sentido de a gente conhecer melhor as questões de fundo, né, se fala muito das fofocas e dos acertos, arranjos, mas e os projetos e tal, e como a gente enfrenta hoje uma crise de representatividade, né, então é interessante como profissional se deparar com esse tema. E vocês presenciaram a dificuldade que é o dia a dia desse trabalho político, quer dizer, tem muito preconceito, tem muita resistência a um trabalho de luta por igualdade, por direitos humanos? Claro, claro, a gente, acho que não precisa nem ser documentarista para presenciar isso diariamente, né, hoje em dia a internet está propiciando esse obstáculo que o próprio Jean enfrenta diariamente para todo mundo ver como é que é, né. Você acha que é um paradoxo, quer dizer, ao mesmo tempo que avançam questões importantes, o debate e mesmo a luta, a conquista de direitos, está surgindo uma onda conservadora de ódio, quer dizer, tem os dois lados desse, você vê que é uma mão dupla nessa questão dos direitos? Claro, acho que isso é uma preocupação que está todo mundo, enfim, antenado. Agora, como a gente também está no meio do turbilhão, é difícil a gente fazer uma análise histórica, assim, no meio desse movimento de fluxo e contra-fluxo e tal, então, talvez a gente precise deixar a coisa decantar um pouco e a poeira abaixar para a gente poder analisar o que é esse momento que a gente está vivendo. E para concluir, qual que é o objetivo mesmo? O que você espera? Você espera mudar a mentalidade das pessoas? Você espera que atuem os políticos mesmo de uma outra forma e vejam com outros olhos, com menos preconceito, uma atuação que busca direitos, quer dizer, igualdade? Olha, eu acho que assim, quando a gente faz um documentário, eu principalmente faço um documentário não para empunhar uma bandeira, mas para contar uma história. Então, a gente está aqui para contar essa história, que é uma história muito particular do nosso tempo e acho que aí cabe às pessoas realmente tomarem dimensão, se aprofundarem, terem contato com a pluralidade, que é a mais importante. Mas o meu objetivo principal é contar uma história, né? O Jean tem as bandeiras dele e a gente está contando a história do Jean. Agora, em que medida essas coisas vão ajudar as pessoas a pensarem e tal? Aí, acho que cada um vai estabelecer uma relação com o filme e não cabe a mim dizer qual vai ser, né? Laerte, para combater homofobia, homotransfobia, qual que é a importância do documentário como esse que mostra o trabalho do Jean? Bom, esse documentário tem uma importância muito grande em muitos sentidos. Ele é a fixação de uma memória de luta, ele é um testemunho de uma época, um testemunho de uma fase da luta que a gente trava há muito tempo já, né? Quer dizer, a luta contra os ataques e a agressividade em relação aos direitos da população LGBT é muito antiga e ela envolve pessoas desde antes do Jean. Mas nessa fase que a gente está vivendo, o Jean é uma figura decisiva, por muitos aspectos. Então, esse filme, ele fixa algo que está acontecendo e conta uma história. Isso é um gesto importantíssimo. Para mim, a história começa aí, a partir de fixar os momentos que aconteceram. Figuras emblemáticas como você, o Jean, você atuando politicamente sem ser partidariamente, sem ser no Congresso, mas tem um papel político indiscutível. São vistas por pessoas e segmentos mais conservadores como ameaça. Quando, na verdade, vocês estão sendo ameaçados pelo preconceito, pela irracionalidade, pelo ódio. Quer dizer, queria que você falasse um pouquinho disso. Quer dizer, você tem uma força inegável, mas também sofre uma ameaça pelo preconceito, né? Como que é o dia a dia disso? Pois é, deve ser uma discussão dialética. Quem está ameaçando quem? Quem está assediando quem? Do modo como eu vejo, há uma... Há toda uma existência, vivências e tudo mais, que estão em um movimento de ocupação. Estão crescendo, estão se expandindo. E estão buscando garantia de direitos para o espaço social que ocupam. E eu acho que as posições contrárias são posições de reação, são posições na defensiva e muito agressivas. São posições que, alguns anos atrás, não precisavam se organizar em bandeiras, em partidos, em bancadas. Não precisavam, porque os direitos não eram reivindicados, né? As bichas não saíam do armário, os negros não saíam da senzala, as mulheres não saíam da cozinha. Então, os tempos mudam e essas pessoas estão em busca de espaço, em busca de ocupar. E as forças que não precisavam nem de discurso têm que se organizar em bancadas. Eu vejo assim, eu vejo como um movimento de resistência. E para concluir a última pergunta, justamente nesse sentido, quer dizer, você acha que tem um problema de... Até de desunião mesmo, de uma classe, quer dizer, porque o Jean acaba sendo uma figura isolada como representante desses direitos LGBT. Ele é um num congresso de quinhentos e tantos, quer dizer, falta gente que represente essa luta pela igualdade LGBT? Eu não vejo o Jean como uma pessoa isolada. Ele talvez seja o único representante declaradamente LGBT. Mas ele não está isolado? Eu digo isolado como representante mesmo dentro do congresso. Quer dizer, o único que se assume representante é ele. Sim, mas aí isso nos leva para uma outra questão. É preciso que a gente eleja pessoas trans para defender questões trans? É preciso que a gente... Eu estou perguntando. Se que a gente eleja pessoas gays para defender questões gays, pessoas lésbicas para defender questões lésbicas, pessoas bi para defender questões bi? É preciso que a gente compartimentalize tanto assim as coisas? Ou a gente deve ampliar a discussão e o debate a ponto de que essas bandeiras sejam compreendidas como direito de todo mundo, direitos universais? E que a pessoa seja gay, lésbica, bi ou trans, seja algo legal, um motivo de orgulho e um motivo que dê molho para as intervenções dessa pessoa. Mas que não seja uma coisa assim compartimentalizada. Eu não preciso ser gay para defender os direitos, eu não preciso ser negro para defender os direitos. Senão a gente cai num corporativismo. O cara tem que ter carteirinha de trans para poder falar em nome do trans, porque senão vai estar roubando o discurso de alguém. Não é assim que eu vejo. Eu vejo que esses discursos são fundamentais, dizem respeito aos direitos que têm que ser universais e podem ser defendidos por qualquer pessoa. Aliás, acabaram de me perguntar ali fora esses termos, de usar esses termos que eu vou dizer em uma pergunta, que o Jean é o único, é a única pessoa que nos representa lá, que, bom, ele é a única pessoa que se declara LGBT. Ele não é certamente a única pessoa LGBT. E ele não é também uma voz isolada. Quer dizer, a ideia de que ele é o único, vem mais ou menos casada com a ideia de que se trata de uma ilha no meio de um oceano. Se trata de alguém isolado, ele não está isolado. Mesmo porque o Jean é valoroso e valioso porque é um articulador, é uma pessoa que soma, que amplia, que espalha. Mas a ideia desse sentimento de... Eu vou ficar de perto porque tem gente que me vai lá atrás. Aliás, acho que eu vou subir aqui em cima. A ideia do isolamento, a ideia de estar triste e perdido no meio de um mar de contrariedades, de assédio e de agressividade, é uma ideia errônea. Como a Soninha falou agora, quem está ocupando somos nós. Quem está no movimento de crescer, ocupar e ampliar somos nós. E estamos provocando pânico. Estamos provocando pânico em gente que está se sentindo ameaçada por isso, que está se sentindo que vai perder coisas. Não vai perder nada. E este Jean que está lá, não isolado, mas crescendo e criando laços e raízes e galhos para todos os lados, ele é a nossa voz, sim. E é preciso muito mais do que isso. É preciso de mais gente como ele. Não gay, não lésbica, não bi, não trans, exatamente. Também, mas não exatamente. As pessoas abertas para isso. Pessoas cúmplices desse movimento de crescer, desse movimento de ocupar, desse movimento de ser livre, ter direitos. Cúmplices disso. É isso que a gente precisa. Não de carteirinha de um sindicato de trans, de um sindicato de travesti, um sindicato de gays. Não, não precisamos disso. A gente precisa de gente valiosa. Gente que se faça valiosa. E, nesse sentido, eu acho que o Jean não é o único. Ele não está isolado. Ele é importantíssimo, porque ele é um criador. Um criador de conexões. E esse filme, nessa época que a gente vive, nessa época de internet, de comunicações rápidas, e YouTubes, e respostas imediatas, compartilhe, like, dislike, tal, não sei o quê. O que é um cinema? O que é um filme? Para quem que a gente está falando? A gente está falando para a história. A gente está falando para a gente que vai ver isso daqui a X tempos. Soninha, explica um pouquinho o que é a sua nova função no governo do estado de coordenar as políticas LGBT. O governo do estado tem uma série de coordenações voltadas para alguns segmentos da população, especialmente desfavorecidos. Tem a coordenação de mulheres, de população negra indígena e da diversidade sexual. Então, o que a gente faz? Faz garantir a lei, que já vigora no governo do estado há bastante tempo, que estabelece punições administrativas para atos de discriminação, agressão, violência contra pessoas por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Porque assim, não é crime. Não existe uma punição penal, mas existe no estado de São Paulo uma punição administrativa. Quer dizer, feita uma denúncia via ouvidoria, via defensoria pública ou via própria coordenação, a pessoa ou a empresa podem ser penalizadas com advertência, multa, no caso da empresa, até com a suspensão da licença de funcionamento. Então, a gente, por um lado, garante a vigência, divulgação, explicação do que essa lei determina e como as pessoas podem utilizar. Mas, por outro lado, a gente quer mais é evitar que discriminação aconteça, que violências aconteçam. Então, a gente tem muito uma política de formação, de comunicação, uma pauta afirmativa de garantia de direitos. Então, tem parceria ótima com a saúde, tem um curso de educação à distância feito para profissionais da saúde, que é bárbaro, assim, tem uma aprovação enorme. Depois tem uma avaliação do curso e todos os que participaram, 98% dos que participaram, dizem que tem certeza que vai fazer muita diferença na prática diária deles. Então, tem parceria com a educação, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Secretaria de Administração Penitenciária, sempre nesses dois sentidos, acatar e encaminhar as reclamações, queixas, denúncias recebidas, mas também promover ações o tempo todo para formar, imagina, o agente penitenciário. O novo agente penitenciário, ele já passa por essa formação, com esses conceitos de direitos de cidadania LGBT. Mas você também tem que formar os mais antigos? Aí pensa se essa é uma tarefa fácil. A mesma coisa na saúde, na educação. Você tem uma ideia, nos concursos para professores da educação dos últimos anos, você já tem perguntas que dizem respeito aos direitos LGBT, que trazem questões sobre conflito de identidade de gênero, sobre nome social, tipo, professor, você que é aspirante ao cargo de professor, no governo do Estado, você da rede pública estadual, você sabe o que é esse negócio de nome social? Você sabe o que a lei já diz? Então, tem lei, tem decreto determinando que as travestis, por exemplo, têm de ser chamadas pelo nome social no sistema de saúde, na educação também. Então, é muito legal, porque já tem muita coisa sendo feita. O que a gente precisa é ampliar. E assim como precisa divulgar o que é orientação sexual, o que é identidade de gênero, o que a gente está defendendo, o que a gente está reivindicando, tem que divulgar as próprias ações da coordenação. Porque, senão, não adianta. Depende muito de comunicação, é fundamental para o trabalho que a gente faz lá. Soninha, esse filme sobre o Jean Wyllys mostra há três anos do cotidiano dele, no Congresso, na Câmara dos Deputados, as dificuldades de enfrentar lá, deputados conservadores, bancários, quer dizer, você viveu isso na pele na Câmara Municipal de São Paulo, quatro anos, atuando com perfil semelhante, progressista, lutando pela igualdade, quer dizer, eu queria que você falasse um pouco dessa tua experiência, e se você compreende esse trabalho, a importância do trabalho do Jean, tendo até vivido na pele essa coisa na Câmara Municipal. Tem coisa que, contando, ninguém acredita. Então, só mostrando como eles fizeram, ao longo desse tempo todo, é que você compreende a que grau chega a ignorância, a intolerância, a repulsa, a aversão, o autoritarismo. Eu nem gosto de chamar de conservadorismo, sabia? Porque ser conservador é uma coisa, mas isso é ser autoritário, essa cultura do ódio, da rejeição, entendeu? Isso não é... Você pode ser conservador e não ser nada disso, entendeu? Ou quando falam assim, ah, o fundamentalismo religioso, o fundamentalismo é uma pinóia, porque os fundamentos de religião nenhuma são de ódio, intolerância, violência, né? Podemos dizer os deturpacionistas, não os fundamentalistas. Então, é só vendo pra crer, né? Tinha horas na Câmara Municipal que eu falava, nossa, se eu contar, ninguém vai acreditar. Tinha que ter alguém aqui assistindo as barbaridades que a gente é capaz de ouvir, sabe? Quando eu e o Giannasi éramos vereadores na mesma legislatura. Eu acho que eu ainda estava no PT, o Giannasi já estava no PSOL. A gente apresentou um projeto que fazia o correspondente dessa lei estadual no município. Quer dizer, que estabelecimentos pudessem ser punidos administrativamente pela prefeitura quando houvesse a prática de discriminação por identidade de gênero e orientação sexual. Então, podia ter multa, suspende o alvará, caça de uma vez, a licença de funcionamento, tal. Aí, na sequência disso, quando a gente apresentou o projeto, que veio pela primeira vez um vereador falar, vamos lançar o dia do orgulho hétero, porque isso aqui está virando uma ditadura, daqui a pouco vai ser feio, ser hétero. E, no fim, ele levou isso adiante, né? O que no começo era o apolinário. No começo foi uma provocação que não ganhou muita repercussão, depois ele, depois isso ganhou, né? Ganhou mais ecos, assim. Então, as barbaridades que você vê, que você escuta, sabe? A ignorância manifesta. Aí, nesses dias, eu estava revendo o vídeo que explica o que é ideologia de gênero. É uma coisa tão absurda, assim, porque eles estão afirmando o que a gente não está. Eles estão dizendo que é possível ensinar alguém a ser gay, que é possível influenciar alguém para que esse alguém mude a sua identidade de gênero. Tipo, eles estão nos acusando disso. Mas quem está dizendo isso são eles? Eles estão dizendo que se estiver na escola as crianças vão aprender. Tipo, uma coisa tão, tão absurda. Aprende na escola e depois cura com o psicólogo, aí? É, não. E se aprender tem que ir para a recuperação, né? Quer dizer, se for doença tem cura, se pode ser apreendido, também pode ser... Não, olha, é tão nonsense, assim, é tão absurdo. Agora o Estatuto da Família é uma coisa tão sem cabimento que, assim, até certo ponto é inocuo. Ah, lei dizer que família é só homem e mulher, tem coisa que não vai mudar nada. Mas, assim, tem um significado simbólico horroroso porque incita, pensa, uma lei que incita a discriminação. Alguém olhar para o outro e falar assim, ah, imagina na escola. Ah, você não tem família. Você não tem família. Meu Deus do céu. E, assim, tem coisa na estrutura da política pública que realmente repousa, reside na definição de família. Como é que você vai calcular agora a renda familiar? Então vai ter um monte de gente no limbo que não tem renda familiar porque não é família. Entendeu? É tão absurdo. Então, o documentário, né, infelizmente, vai dar raiva na gente de ver essas coisas acontecendo. E, infelizmente, vai gerar ódio neles que vão nos acusar de um monte de barbaridades. Nos acusar nós que acreditamos, né, na defesa de direitos iguais para pessoas diferentes e o direito de serem diferentes como o programa. Então, assim, é uma pena porque isso aí era para fazer as pessoas pensarem tipo, gente, vocês acham isso? Isso é certo? Isso é normal? Isso é religioso? Isso é que é? Você acha que a importância é para alertar mesmo a população que isso acontece? O grande público nem sabe que isso acontece no dia a dia. Com certeza, tem gente que não acredita que isso aconteça, entendeu? Que chega a esse grau, assim, que uma pessoa pode ser ameaçada por ser quem é do jeito que é defender as ideias que defende, né? E o pior é que essas pessoas como o Jean, como a Laerte, elas são tratadas como ameaça, mas são pessoas assim que são ameaçadas, entendeu? Então, quem sabe, para quem não sabe bem de que lado está, quem sabe assistir o documentário ajude a entender o que é o ódio, o que é a incitação ao ódio e aí resolva pelo lado do não ódio, né? Esse é um segmento da população brasileira que foi marginalizada pelo Estado durante muito tempo, que foi capturada por esses segmentos e hoje esses segmentos conservadores e fundamentalistas estão cobrando a conta, né? Então, não à toa a gente tem um congresso mais conservador da história do país e eu acho que o filme ele vem justamente com esse objetivo, né? Ele vem com esse objetivo de mostrar isso, mostrar que existe um embate muito forte no coração do poder do país e o Jean é um personagem exemplar nesse sentido, ele catalisa, ele é uma antena parabólica de todos esses preconceitos que rondam a nossa sociedade e por ser um personagem pop, um personagem que desde sempre tem essa empatia com o grande público, é uma figura importante de ser retratada ali, de mostrar como o primeiro gay, o primeiro parlamentar assumidamente gay, caminhou ali no Congresso Nacional. é importante dizer também que esse filme não é uma propaganda política do Jean, né? Muita gente acha que a gente está fazendo aqui uma propaganda política, mas o que a gente está fazendo é cinema, é cinema direto, né? A gente aí é tributário dessas escolas que começou lá com Robert Drew, né? Nas primárias, tem o Entre Atos, Gilmore Asagas, ou seja, as referências são variadas, né? Bom, boa noite a todas e todos vocês. Esse filme surgiu de uma matéria que Caju, o Carlos Juliano fez para a revista Rolling Stones, um perfil que a revista Rolling Stones pediu para ele fazer a meu respeito. Ele fez esse perfil, aliás, eu quero deixar claro para as pessoas que vivem me difamando nas redes sociais, que a ideia de me vestir de Che Guevara era uma provocação à direita e à esquerda. Eu, Caju, e o editor da Rolling Stones somos do tempo em que as pessoas interpretavam fotografia, não partiam de estupidezes cristalizadas. Então, não se trata de uma elogio à figura de Che Guevara, mas até de uma crítica mesmo ao legado desse homem que foi tão importante por um lado, mas por ser homem de sua época foi ruim por outro para certos segmentos. Então, dessa entrevista, desse perfil, eles me apresentaram a ideia de fazer um filme nesses moldes do cinema direto, me acompanhando, e a primeira resposta foi não. Eu fiquei em conflito com essa coisa de voltar a expor a minha intimidade publicamente, ainda que num alcance menor, porque o alcance do cinema é sempre menor que o da televisão. Mas eles me convenceram de que não era um filme necessariamente sobre mim, mas um filme sobre o tempo em que eu estou inserido, sobre o tempo do qual eu faço parte. E, nesse sentido, eu acho que é importante que a gente intervenha, que a gente discuta e se serve para alguma coisa, expor a intimidade, e expor a maneira como eu atuo nos bastidores, é para que a gente possa intervir no mundo de maneira positiva. Então, nesse sentido, eu aceitei o convite, a proposta deles, desde que eu não me envolvesse no filme, não tenho envolvimento nenhum com esse filme, nenhum mesmo, a não ser emprestar o meu corpo e o meu tempo. fora isso, a responsabilidade é toda deles e eu estou até apreensivo, porque eu não vi nada do material, esse teaser que eles vão apresentar, eu não vi. Você viu? Eu não sei qual vai ser o resultado na tela, então é uma leitura sobre a minha ação, sobre a minha atuação, é uma leitura, não é a minha própria leitura, não é a maneira como eu me vejo, é uma narrativa que independe de mim, então não sei como é que vai ser isso. e o que eu cobrei é que o filme não tivesse cara de propaganda política, porque eu falei, olha, eu sou um deputado federal, as pessoas vão acusar vocês de estarem fazendo propaganda política e eles garantiram que isso não ia acontecer. Estão correndo todos os riscos, é, vão dizer de qualquer jeito, correndo todos os riscos eu decidi aceitar fazer o filme, eu nas minhas fantasias anteriores a eu me tornar uma figura conhecida no Brasil inteiro por causa do reality show, a minha fantasia era de que eu interviria no mundo pelas minhas palavras, pelo que eu conhecia, pelo que eu escrevia, eu sou jornalista, escrevia para um dos maiores jornais da Bahia, já tinha um livro publicado e essa era a minha fantasia. Mas a vida não quis assim, a vida quis que eu vivesse uma experiência que foi importante para mim, que eu tinha uma fantasia sobre essa experiência também, que acabou resultando numa outra história e eu tive que aproveitar esse legado e unir as duas pontas da minha vida. Então o filme vai contar um pouco isso, como é que essas duas pontas são tocadas e como a minha inserção na cena política suscita certos debates e incita certas reações. Então por isso nós convidamos quatro pessoas que de uma forma ou de outra, cada uma a sua maneira, estão ligadas historicamente a o debate, a esses debates que a minha figura pública suscita e incita. então a Laerte, que dispensa a apresentação, mas que faz esse trabalho hoje da afirmação de identidade de gênero, desconstruindo as visões binárias, os posicionamentos, as performances que estão incrustadas no nosso imaginário. A Soninha, que tem um trabalho antiquíssimo, não só sobre diversidade sexual, mas também sobre o debate em torno da legalização das drogas. Eduardo Suplicy, que trabalha com a desigualdade material e a desigualdade existencial. E Leonardo Sakamoto, que é um jornalista que também dispensa a apresentação, que é também uma outra parabólica, talvez em menor escala, mas que também acaba captando todos esses preconceitos e ações contra eles. Então quero agradecer a vocês quatro por terem vindo, colaborar com essa pequena conversa antes da gente ver esse teaser que eu não vi, que a Soninha já viu. Então é isso, meninos. Boa sorte para vocês. Quem puder contribuir, contribua com o filme para que eles concluam o filme. mas eu volto a dizer que eu não tenho responsabilidade nenhuma. A cara que o filme tiver é deles, não minha. Tá bom. Tem coisa que contando ninguém acredita, né? Então só vendo mesmo no filme, mesmo as coisas que a gente sabe que acontecem, vendo como elas acontecem, até onde elas vão, é uma coisa muito importante mostrar isso como o filme mostrou. Eu nem lembrava mais, mas agora pouco me entrevistaram sobre coisas que eu passei na Câmara de Vereadores, entendeu? Se você discorda um pouco, assim, do rumo que as coisas estão tomando, aí já vem, assim, essa maconheira. A coisa que... Eles vão na tribuna falar isso. Então, tinha horas que eu estava lá na Câmara e falei assim, cara, não é possível que não tenha ninguém vendo isso. O cara subindo na tribuna e falou assim, porque eu acho que tem gente aqui que come alfafa ou que fuma alfafa, que dá alfafa para as filhas fumarem. tipo... E aí... Não sei, orégano rola, né? Agora... Então, e aí a gente vai ver, né, numa escala muito maior, porque não é a Câmara de Vereadores de São Paulo, é a Câmara Federal, é o Jean, e é tudo isso. Então, só mostrando mesmo para crer. Agora, nessa temática LGBT, o vocabulário é super importante, né? A gente faz muita questão. Não é opção sexual, é orientação sexual, é identidade de gênero e tal. Então, acho que a gente devia também pensar em palavras melhores do que conservadorismo até, porque, assim, o conservador quer que as coisas não mudem, que fiquem como estão. E essas pessoas, na verdade, querem que elas retrocedam em muito, porque a gente já avançou muito em relação a 20 anos atrás, em relação a 10, em relação a 5 anos atrás. As coisas já avançaram muito e eles não admitem isso, tanto é que essa estridência toda, essa violência, é uma reação, é um contra-ataque, porque eles se sentiram atacados, porque eles foram ficando espremidos, né? Suplice, esse filme do Jean, ele demonstra o trabalho, acompanha o trabalho dele em 3 anos na Câmara dos Deputados, no Congresso. O senhor foi, senador, há mais de 30 anos, sabe das dificuldades que tem, principalmente, um político de esquerda de atuar no Congresso Nacional. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência e como o senhor vê o trabalho do Jean. Olha, primeiro quero falar sobre o Jean Willis, que é uma pessoa de excepcional garra, qualidade e com um senso de justiça formidável e uma pessoa que tem, assim, uma compreensão sobre a natureza do ser humano formidável e que está sempre procurando dizer palavras que, no meu entender, são muito positivas. Eu faço até um relacionamento, por exemplo, na questão LGBT, do bom senso do Papa Francisco que guarda relação com atitudes sensatas do Jean Willis, esse deputado tão valoroso. Porque, vocês sabem todos que, quando perguntaram a respeito de uma pessoa que, por ser homossexual, o que diria o Papa Francisco a respeito, e ele respondeu se uma pessoa é homossexual, quem sou eu para julgá-lo? Ou seja, ainda mais, vou completar, se uma pessoa é homossexual e procura Jesus, quem sou eu para julgá-lo? Ou seja, é como se ele estivesse dizendo que Deus, Jesus, está com com o seu coração aberto para todas as pessoas que, então, podem ser acolhidas na fé e na compreensão geral do ser humano. Então, eu acho que há muita afinidade entre os propósitos do Jean Willis e também eu tenho muita afinidade com ele, sobretudo, no que diz respeito àqueles instrumentos de política econômica e social que possam contribuir para construirmos um Brasil justo, solidário, fraterno, inclusive com a instituição de uma renda básica de cidadania como um direito inalienável de todos nós participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda que, na medida do possível, com o progresso da nação será suficiente para atender as necessidades vitais de cada um, não importa sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou mesmo socioeconômica. Ainda hoje, o Congresso, os políticos que lutam por direitos humanos, por igualdade, enfrentam uma resistência em pleno 2015 e existe uma onda conservadora surgindo no Congresso que dificulta ainda mais esse trabalho, na sua opinião, o senhor acha? isso? É fato que surgiu como que uma onda conservadora e o fato de que muitos destes conservadores que têm tanta preocupação com ações progressistas estão lá agora, sobretudo, na Câmara dos Deputados, onde há bancada da bala e outras bancadas e com e com uma atitude do tipo A, temos que até colocar em prática no Brasil a pena de morte ou a diminuição da maioridade penal. e eu tenho a convicção de que muito mais eficaz para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, será nós primeiro provermos a melhor oportunidade de educação, qualidade de educação para todas as crianças, desde a primeira infância, para os jovens, para os adolescentes e mesmo para os adultos e que precisamos também colocar em prática aquilo que já há quase 500 anos, em 2016, será, se comemorará os 500 anos da publicação de Utopia por Thomas More, porque ele disse algo muito interessante quando estava se discutindo à instituição da pena de morte na Inglaterra no início do século XVI e houve um diálogo no livro primeiro de Utopia entre um cardeal arcebispo, um personagem chamado Rafael Itlodeu, Itlodeu em grego significa um contador de histórias e ainda outro personagem que acho que era Thomas More e eles conversando sobre a pena de morte que não tinha colaborado para diminuir a criminalidade violenta, eis que Rafael Itlodeu diz aos seus membros daquele diálogo muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver será assegurar a sobrevivência das pessoas com base nesta reflexão um amigo de Thomas More chamado Juan Luis Vives escreveu para o prefeito da cidade Flamengo de Bruges dez anos depois da publicação de Utopia de subvenciono e pauperam de cita e necessitavam onde pela primeira vez propõem a garantia de uma renda para todos os habitantes de Bruges nos Países Baixos Ora eu avalio que muito mais eficaz do que se querer instituir a pena de morte diminuir a maioridade penal é nós provermos a boa educação para todos e instituirmos a renda básica de cidadania Para terminar uma última pergunta o senhor conseguiu enfim ser recebido em audiência pela presidente Dilma para falar da renda cidadã ou ainda não? Eu acho que o deputado Jean Wyllys vai conseguir isto para mim junto a presidenta da república eu confio muito na capacidade dele mas ainda hoje eu escrevi a presidenta Dilma informando que como eu fui convidado pelo congresso em foco você sabe que o congresso em foco já há nove anos consulta todos os cerca de 180 jornalistas que cobrem as atividades do congresso nacional e depois faz a consulta pela internet junto aos internautas sobre quais são os cinco melhores deputados federais e quais são os cinco melhores senadores então como eu tive a honra de ter sido escolhido em todos os oito anos um dos cinco melhores senadores em 2012 o melhor em 2006 e 2013 o segundo melhor em 2010 o que mais defendeu a democracia então eles me convidaram para o próximo dia oito de outubro estar na cerimônia anual onde eles concedem os prêmios congresso em foco e me convidaram para que eu receba lá uma homenagem especial um prêmio especial então informei a presidenta olha dia oito eu vou para Brasília então a cerimônia de noite quem sabe se a senhora puder me receber dia oito durante o dia um ou dia nove logo cedo eu vou ficar muito feliz eu fiquei com vontade de lhe perguntar você tem conversado ao longo do seu mandato com a presidenta Dilma Rousseff não acho que eu não tenho que conversar com muita gente acho que eu não tenho vontade de conversar com ninguém mas diga porque certo dia lá no senado embora seja muitas vezes crítico dela ela chamou o senador Randolfo Rodrigues do PSOL então imaginei que capaz de um mas eu vou recomendar a ela que eu faça isso porque quando aqui na porta me entrevistaram perguntaram para mim a presidenta já o recebeu você sabe que desde junho de 2013 eu venho encaminhando já encaminhei acho que hoje eu mandei acho que 25ª carta a presidente sugerindo que ela possa me receber e eu lembrei a ela que por duas vezes ela me disse que iria me receber uma delas foi quando em 18 de dezembro do ano passado ela havia recebido o seu segundo diploma de presidente eleita no superior tribunal eleitoral e eu me postei na filha e a complementei Soninha vem cá um pouquinho você vai ser a presidenta presidente meus parabéns eduardo me deu um beijo então falei presidente quando é que a senhora vai me receber eu agradeceria muito se a senhora puder me receber antes de terminar o meu mandato quando termina o seu mandato 31 de janeiro mas acontece que é em quando chego daí ela falou eu vou recebê-lo daí no final de dezembro era o Beto Albuquerque o chefe de gabinete pessoal da presidência eduardo ela está tendo que conversar com os 39 ministros antes da posse não está dando final de janeiro que é a última semana aí caiu a graça a posse de toda a diretoria da Petrobras ela estava super ocupada não deu agora Laércio você vai ser a presidenta no dia 10 de março lá no no auditório Elis Regina no a Inembi ela tinha acabado de fazer uma palestra para os empresários da construção civil tinha sido aplaudida e tudo o cerimonial veio e falei Eduardo venha cumprimentar a presidenta eu fui lá olá presidenta como vai Eduardo você estava aí eu estava na primeira filha diante do seu púlpito ah é que a luz tão forte nos meus olhos não me permitiu enxergá-la e a nossa audiência presidente Eduardo não é que eu não queira lhe receber mas acontece que o que você me pede o que você me pede agora é impossível daí eu falei presidenta o que eu estou querendo conversar com a senhora é que possa constituir um grupo de trabalho para estudar se será possível a renda básica de cidadania em dois três cinco ou mais anos ah então vou lhe receber em junho presidenta então vou lhe pedir uma atenção que possa me receber antes do dia 21 de junho porque é meu aniversário quantos anos você faz 74 então vou lhe receber dia 20 de junho com bolo eu falei que bom presidente fico feliz chegou na semana anterior ao 20 de junho liguei lá para agora não é mais o Beto Vasconcelos é o Álvaro Henrique Barra então Eduardo não vai dar para ser antes do dia 20 de junho mas a presidenta marcou dia 22 de junho às 17 horas meu melhor presente de aniversário e na véspera na sexta-feira de tarde a secretária dela me telefonou que horas você vai pegar o avião meio dia e 30 para chegar no horário certo que horas você vai embora oito e meia porque se a audiência for mais longa estarei lá fui para Brasília avião de meio dia e 30 cheguei às duas dez para as três estava a caminho do Palácio do Planalto telefona Álvaro Henrique Eduardo ocorreram problemas tão sérios nos últimos dias que a audiência precisou ser cancelada eu estava lhe perguntando isso porque eu tenho assim a confiança de que se quem sabe se você falar uma palavra com ela ela vai acabar me recebendo na minha vigésima quinta carta de hoje eu contei a ela você foi receber o prêmio do Congresso em Foco não foi que estivemos lá juntos então o Congresso em Foco é um site lá dos jornalistas que cobrem o Congresso e a cada ano já agora vai ser um nono ano eles fazem a escolha dentre todos jornalistas que cobrem o Congresso e mais ainda daí escolhidos pelos jornalistas daí colocam para os internautas votarem e todos votam e daí então nos oito anos últimos oito anos que dessa vez não estava lá como parlamentar em todos os oito anos eu fui escolhido dentre os cinco melhores senadores como você dentre os cinco melhores deputados e pois bem em 2010 o que mais defendeu a democracia em 2006 e 2013 o segundo melhor senador em 2012 o melhor senador por causa desses prêmios o Congresso em Foco me convidou para estar dia oito na cerimônia de premiação eles querem me dar mais um prêmio por tudo que aconteceu nos últimos oito anos pelo conjunto daí eu escrevi hoje a presidenta Dilma disse olha como a senhora já se comprometeu por duas vezes a me receber dia oito de outubro eu vou aí para o prêmio do congresso em foco então ou dia oito ou dia nove se a senhora me receber imagina se ela receber uma recomendação sua quando eu for lá eu vou dizer mas receba também o João Willis tá bom senador eu acho que a presidenta Dilma é um caso perdido perdemos a presidenta para sempre eu acho que esse encontro não vai acontecer nem comigo nem com vossa excelência você tem fé eu já perdi fé nesse sentido Jean o que é o documentário e qual a importância desse trabalho para você olha o documentário não é meu então eu não sou a melhor pessoa para falar do documentário eu sou o objeto do documentário mas é um documentário que vai buscar refletir os tempos que a gente está vivendo a partir da minha história de vida a partir da minha intervenção pública é um documentário sobre mim mas mais ainda sobre o tempo em que eu estou inserido e os debates que a minha presença provoca então é mais ou menos isso pelo menos o que eu entendi eu então emprestei muito mais o material humano ali para a equipe da Lente Viva para os Cauê Caio e Juliano que me acompanharam três anos abri minha intimidade meu espaço para eles e eu fiz isso porque eu tenho certeza assim tinha certeza que o projeto não era uma ego trip não é uma propaganda é um projeto crítico que vai intervir sobre esse mundo que a gente está vivendo dessa situação que a gente está vivendo inclusive uma leitura crítica sobre a minha persona pública eu costumo dizer que eu não vou nem no dia da estreia porque eu não sei que leitura eles vão fazer afinal de contas é deles o documentário acompanha o teu dia a dia de trabalho na Câmara o dia a dia da tua intervenção política e a gente sabe que você é um personagem controverso e enfrenta uma resistência enfrenta preconceito enfrenta até homofobia isso é importante demonstrar você acha que o público o grande público tem acesso a essa informação isso ajuda a desvendar um pouco esse teu trabalho eu acho que ajuda acho que o grande público não tem acesso eu costumo dizer que eu não sou controvérsio nem polêmico eu só sou verdadeiro não sou hipócrita eu só defendo aquilo que eu acredito e aquilo que eu acho justo para o mundo e por fazer isso defender o que eu acredito que eu acho justo para o mundo e defender com convicção e conhecimento isso me torna uma pessoa chamada batizada de polêmica mas eu não vejo nada de polêmico em mim eu sou até tímido eu sou até pacato amoroso não sou uma figura muito polêmica mas as minhas ideias e a maneira como eu penso que deve ser o mundo isso gera controvérsia acho importante que o filme exponha isso mas exponha isso no sentido de intervir a ideia do filme é discutir que tempos são esses são tempos bastante ambíguos tempos bons tempos ruins para citar aqui o título do meu livro é um tempo de afirmação de novas vozes de minorias que se levantam mas também um tempo de recrudescimento do fascismo de uma dificuldade de ouvir o outro de um ódio que está vazando das redes sociais para a vida real em que as pessoas não respeitam sequer alguém que vai num hospital visitar sua esposa num hospital de câncer visitar sua esposa as pessoas não respeitam mais isso então eu acho que se o filme ajudar nesse sentido vai ser bom como você vê esse momento de movimentos que voltam para as ruas você está falando dessa questão do ódio mas ao mesmo tempo é uma demonstração da democracia que está viva quer dizer tirando o ódio são pessoas que se manifestam e voltam a ter ideias e participação cidadania ativa isso é importante nesse aspecto? acho acho importantíssimo eu acho que a democracia ela é tão importante e tão valiosa que ela tem que estar atenta inclusive aos seus inimigos internos e um dos inimigos internos a própria democracia é o fascismo as verdades absolutas a dificuldade de questionamento e a indignação seletiva eu acho importante que as pessoas vão para as ruas protestar pelos seus direitos reclamar pelos seus direitos mas eu detesto indignação seletiva então por exemplo me incomoda muito a passividade de São Paulo diante da crise hídrica por exemplo e de uma crise hídrica que é a responsabilidade de um governo que está há 20 anos aí e no entanto essa mesma sociedade se indigna com uma presidenta que ainda não tem nada de formal contra ela nenhuma denúncia formal contra ela e tolera de bom grado um réu na presidência da Câmara então eu acho que é bacana que as pessoas vão às ruas e recobrem sua vontade de falar e reclamar pelos seus direitos mas que as pessoas façam isso com um pouco mais de honestidade intelectual com um pouco mais de discernimento e sem indignação seletiva afinal de contas todas essas questões deveriam incomodar a gente para concluir o PSOL sempre foi muito crítico com relação ao PT inclusive tanto que surgiu de uma divergência do PT o que as pessoas questionam é isso você parece que virou um defensor da Dilma pelo menos nas redes se acusam disso tirando esse fato de não ter uma prova concreta contra a Dilma você tem preserva esse espírito crítico contra o PT você vê que o governo nesse momento acabou se comprometendo com questão de corrupção e o vale tudo pelo poder você vê esse problema no governo petista hoje? em primeiro lugar eu quero dizer que as redes sociais nem tudo que sai nas redes sociais é verdade na rede social tanta estupidez se a gente fosse considerar o que se diz nas redes verdades a gente não falaria uns com os outros segundo ponto as pessoas precisam se informar porque um dos problemas do fascismo é a sua aburrícia a sua dificuldade de informação se as pessoas se informassem e acompanhassem o meu mandato elas veriam que o meu mandato é um mandato de oposição ao PT e ao governo Dilma talvez não haja ninguém mais crítico na Câmara dos Deputados ao governo Dilma do que eu agora ser crítico ao governo Dilma e se opor ao governo Dilma não quer dizer aceitar de bom grado a hipocrisia e a indignação seletiva afinal de contas existe um esquema de corrupção envolvendo o transporte público em São Paulo batizado aí de cartel do metrô há um problema sério na crise hídrica o governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo que vendeu a alma ao diabo inclusive Antônio Carlos Magalhães concedendo ministérios a ele naquela época então o que eu penso o que eu quero dizer para as pessoas é isso elas não me acusem daquilo que elas são eu não defendo o governo do PT não sou petista nunca fui filiado nunca rompi sequer com o PT quando me filiei ao PSOL não existia quando me filiei ao PSOL o PSOL já era PSOL não saí do PT então eu sou bastante crítico ao PT bastante crítico à presidenta Dilma à política econômica da presidenta Dilma aos acordos que a presidenta Dilma faz sobretudo com fundamentalismo religioso e com agronegócio mas os críticos da presidenta Dilma como por exemplo Fernando Henrique Cardoso não tem muita vergadura moral para tecer essas críticas é isso o Brasil tem jeito? acho que sim o Brasil tem muito jeito obrigado valeu obrigado boa sorte tá bom